Pessoal, estamos aqui na Taurus e hoje foi dado um belo exemplo de como a união de setores estratégicos, de instituições sérias, podem sim ajudar no combate ao Covid-19 e ao coronavírus. Temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a parte acadêmica, a parte científica, temos uma indústria de defesa brasileira, Taurus, temos o nosso glorioso Exército Brasileiro, que juntos participaram deste projeto e estão entregando mais de 60 mil proteções faciais. Vamos trabalhar em três turnos para que a gente possa atender hospitais, órgãos de segurança pública e a nossa sociedade. Muito obrigado. Unidos, nós somos mais fortes.